É isto mesmo, vou apresentar uma receita. A receita de como aproveitar melhor o gás do seu fogão. Sempre que possível, use panela de pressão. Cozinha melhor com menos gás. Mantenha as panelas tampadas para cozinhar mais rápido. Tenha sempre uma vasilha com água aquecendo para ajudar o cozimento. Diminua a chama logo que chegar a temperatura desejada. E não abuse do forno. Tenha também alguns cuidados com o seu fogão. Limpe sempre os queimadores em fervura de água e detergente. E para ver se há vazamentos, é só passar espuma nas ligações. Esta receita você vai receber completa com o seu botijão de gás. Vamos economizar? Aproveite mais o gás do seu fogão. Tchau. 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 Tchau.